Música Olá, mais uma segunda-feira aqui iniciando e o terceiro dia, nosso terceiro dia de 14 dias de jejum e oração aqui e eu quero trazer uma palavra para você, meu irmão, minha irmã que está ali em Atos, capítulo 4 aí eu quero ler um versículo só, versículo 31 e o seguinte o texto, ó Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus olha o que estava acontecendo aqui capítulo 4, Pedro e João são presos porque curaram o homem e em face de todo o burburinho os sacerdotes, o capitão do tempo, os saduceus se organizaram para prender Pedro e João para cobrar deles para que eles não falassem mais do Evangelho e eles colocaram pressão nos apóstolos para que eles não falassem, para que eles não continuassem esse trabalho e aí Pedro, cheio do Espírito Santo, se levanta e diz assim olha, nós não podemos versículo 20 pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos de um lado os dois estavam presos, os discípulos presos do outro a igreja eles estavam em oração a igreja poderia ali estar com medo, apreensivo do que iria acontecer com os apóstolos e a partir do verso 23 quando os discípulos foram soltos eles foram ao encontro daquela igreja contaram tudo o que estava acontecendo e a primeira reação da igreja quando ouviram o Unanimes eles levantaram a voz ao céu e rogaram a Deus esse texto aqui, meus irmãos nos ensina que em face de um problema devemos orar a Deus pedindo coragem pedindo para que Ele nos ajude Ele nos fortaleça mas também o texto vai dizer que nós devemos orar a Deus com confiança você tem confiado em Deus para que Ele haja poderosamente na sua vida e por último aqui eles pediram a Deus e Deus deu coragem para que eles continuassem o trabalho missionário o trabalho ao qual eles foram chamados então nessa manhã de segunda-feira os 14 dias de junho e oração eu quero propor que a gente ore aqui para que nós possamos ser cheios do Espírito Santo e Deus porque o texto vai dizer que eles ficaram cheios do Espírito Santo e porque ficaram cheios com intrepidez eles tiveram coragem para cumprir a missão que eles foram chamados para fazer segundo pedido de oração aqui é para que Deus nos proporcione e para que nós possamos guardar mais tempo para jejum oração meditação das Sagradas Escrituras conhecer do nosso Deus da missão que Ele tem nos dado e por último orar para que Deus continue nos dando coragem para cumprir a missão então que esse pedido seja hoje por coragem por enchimento do Espírito Santo para que Deus nos motive para que nós possamos ser os Espíritos encorajados alegres contentes mesmo em face aos problemas em face às perseguições em face às lutas que nós teremos no nosso dia a dia mesmo assim cheios de Deus cheios do Espírito Santo e cumprindo a sua missão que Deus nos abençoe tên é no 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 Legenda Adriana Zanotto